Na APAC, Associação de Recuperação de Apenados de Pato Branco, os recuperandos têm a possibilidade de aprender diversas técnicas através das oficinas desenvolvidas dentro da entidade. Os profissionais da APAC entendem que, além de capacitar esses homens, as ações vão além do apoio à sociedade, mas também de motivação a atos de humanidade pelos recuperandos. Afinal, mãos que outrora cometeram crimes buscam fazer o bem. Um dos trabalhos voluntários é o apoio à produção de bolsas de banners junto à Secretaria de Assistência Social. A base dos itens são banners doados. Os recuperandos do regime fechado, eles têm confeccionado essas bolsas para a ação social que fornece para nós banners. Então são banners que não mais são usados no dia a dia, então acontece a reutilização com a confecção deles em bolsas pelos recuperandos e devolvidas à ação social que distribui às famílias.